Essa massa que escurece o ar Essa massa de energia nuclear Essa bomba que não para de estourar Não está Jesus, não adianta procurar Jesus não está na fumaça do ar Nem na bomba de hidrogênio que não tarda estourar Jesus é paz, é amor, é mansidão É alívio ao coração Jesus comanda uma guerra tão terrível Uma peleja contra o príncipe do mar Nesta guerra um inimigo tão temível Não vai ganhar, venceremos a final Jesus não está na fumaça do ar Nem na bomba de hidrogênio que não tarda estourar Jesus é paz, é amor, é mansidão É alívio ao coração E assim terminou a fita e termina Ah gente, obrigado pra todo mundo É que acabou a fita aqui, só volta a 30 segundos e acabou Não vai ganhar, não vai ganhar Não vai ganhar, não vai ganhar Não vai ganhar, não vai ganhar Não vai ganhar, não vai ganhar